Galera, a gente nunca teve no MCPE uma série tão gigante que a comunidade inteira se reuniu como o Minecraft Ultimato. Pensando nisso, eu e alguns amigos resolvemos estar organizando uma nova série, juntando uma galera inteira que vocês já conhecem provavelmente, e uma galera muito competente pra trazer o MCPE Ultimato. Salve, rapaziada. Eu sou o Sky, mano. O que é que eu falo, jogo épico? Opa, gente. Eu sou o Diniz. E aí, galera. Beleza? Eu sou o Luan. Da Silva Gamer falando. E aí, galera. Eu sou o NerdGamer001. Gente, estou com vocês. Aqui é a Mari. Fala, galera. Beleza? A treca aqui. E aí, galera. Como é que vocês estão? Tudo bom? HMP. E aí, gente. Tranquilo. Aqui é o Victor. Tchau, végarete. O que é bom pra vocês? HELLO GAMER! E aí, gente. Beleza? Menino aqui, velho. Salve, salve, rapaziada. Mano, é esse Cicujão aqui. Fala aí, galera. Beleza? De coisa aqui. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Mister. E galera, está iniciada o MCPE Ultimato. O que é todo mundo da cá pra começar a gravar individual, hein? O que é todo mundo da cá pra começar a gravar individual, hein? Fala aí, rapaziada! Beleza aqui quem fala é o Jovem Épico e sejam todos muito bem-vindos aqui ao primeiro episódio da nossa série survival online com youtubers. Mano, MCP é ultimato, galera! Essa série aqui que tá muito hypada e muito aguardada por todos vocês. É uma série aí que reúne mais de 40 youtubers de Minecraft Pé e que vai ser muito foda mesmo, galera. A gente tem um monte de addons aqui que eu não faço ideia de como é que usa, mas eu vou tentar aí ao longo da série aprender junto com vocês, tá beleza? Essa é uma série muito zica mesmo. Espero muito contar com o apoio de vocês. Já deixa seu like aí e indica essa série pra algum amigo seu aí que não conhece o Minecraft Pé Ultimato, galera. Manda aí nos grupos, compartilha. E, rapaziada, vamos fazer chegar o MCPé Ultimato até o MCPé Ultimato original, galera. Comenta no Twitter, retweeta aí, galera. Hashtag MCPé Ultimato e marca os youtubers aí, galera. Vamos fazer essa série ser reconhecida, vamos fazer o MCPé ser mais hypado no YouTube, beleza, galera? Então, rapaziada, como vocês podem ver, esse aqui é o primeiro episódio. Não tenho nada de item, galera. Eu vou estar saindo aqui pra algum lado do mapa pra estar começando aqui o survival, galera. É um survival com addons. Tem vários addons aqui. Então, não se preocupe que a série vai ser muito divertida mesmo. E, galera, eu queria contar com o apoio de vocês. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal aí se você não for inscrito. Ative as notificações que vai ter vídeo dessa série aqui três vezes por semana, beleza, galera? Então, é isso aí. Vamos começar aqui com o nosso survival. Coloquei aqui já em primeira pessoa, rapaziada. Agora, vamos sair aqui em busca de algum local pra gente poder estar fazendo nossa casa. Ninguém vai fazer suas casas aqui, galera. Isso aqui é só o lobby da apresentação do MCPé Ultimato. Então, cada um vai procurar seu rumo, galera. E, mano, já veio a Craft Table aqui e já vou roubar, mano. Não sei o que é. A gente já começou a série assim, mano. Pronto, peguei a Craft Table. Já fica bem mais fácil da gente poder estar fazendo nossas coisas, galera. Vamos aqui procurar um lugar pra gente ir. Vou estar indo aqui direto. Não sei nem onde é que aqui vai dar, velho. Deixa eu pegar essa abóbora aqui, mano. Não sei se faz parte do lobby, né? Beleza, abóbora nem veio, mano. Pronto, rapaziada. E vou estar em busca aqui da nossa casa, galera. De um lugar pra gente estar fazendo nossa casa aqui, tá beleza? Vou estar correndo aqui em direção ao nada, né, mano? Porque eu nem sei. E vocês podem ver que toda hora entra gente e sai gente do mapa, galera. Isso é muito foda mesmo. Tem muitos youtubers jogando essa série aqui. Espero muito que vocês curtam ela, galera. E vamos aqui andar pra gente ver se a gente acha algum local aqui pra gente poder fazer nossa casa, minerar e fazer as coisas básicas de todo começo de série. Tava andando aqui procurando nossa casa e olha o que eu acabei encontrando aqui, velho. Vocês podem ver que já tem uma base de alguém ali que eu não sei quem é, tá beleza? É uma ravina, galera. E ali a gente tem ferro, tem um monte de minérios. Então, galera, eu vou estar pegando madeira aqui e vou estar dando uma checada nessa ravina. Só lembrando que eu não vou pegar os itens de ninguém, não. Vocês podem ver. Não sei de quem é aquela base ali, galera. Vou estar dando uma passada lá depois pra estar olhando de quem é aquela base, se já botaram o nome nela ou coisa do tipo. Tô começando agora o survival, galera. Pra vocês terem ideia, a abertura foi feita ontem. E só hoje que eu tô começando a gravar porque a abertura foi feita muito de noite e eu não tava com disposição pra gravar vídeo. Então comecei hoje aqui, galera. Deixa eu pegar logo essas melancias aqui pra gente tá fazendo aqui nossas comidas, galera. Melancia dá pra gente comer. Dá até pra gente fazer plantação depois, fazer alguma farm, alguma coisa do tipo. Não sei se eu vou abranger muito farm nessa série aqui, galera. Mas provavelmente eu vou porque a gente tem muitos addons aqui que requerem muitos recursos. Ou seja, a gente ia precisar passar horas e horas minerando pra conseguir alguma coisa. Com algumas farms, galera, a gente consegue fazer isso bem mais rápido, mano. Então já vou descer aqui, aproveita essa água aqui de alguém, que eu não sei de quem é, mano. Vou descer aqui e vou ver se tem alguma coisa aqui, mano. Caraca, eita! Mano, quase morri, velho. Caraca, velho. Nossa, mano, quase morro. Olha, tem alguns minérios aqui que parecem com diamantes, galera. Mas eu não sei dizer pra vocês se são diamantes de verdade. São alguns blocos azulados. Eu sei que ele é cobre e coisa do tipo. Vou tá botando aqui nossa craft table. Já vou tá fazendo aqui alguns blocos de madeira. Fazendo os sticks. E pra fazer aqui nossa picareta, que é o básico do básico, mano. Vamos quebrar aqui alguns blocos de pedra, né, mano? Pra gente tá fazendo uma picareta já melhor pra gente. E vocês podem observar que já tá ficando de noite, rapaziada. Isso não é bom, mano. Ficar de noite aqui no Minecraft vai dar ruim pra nós. Vai dar ruim porque eu já tô até sentindo, mano. Tô até sentindo que vai dar B.O. pra gente. A gente vai acabar morrendo aí. Deixa eu fazer mais um stick aqui e fazer logo uma espada, mano. Uma espada a gente já fica bem mais protegido aqui. Contra os mobs, contra as coisas aqui do Minecraft. Vocês podem ver aqui que já tá tudo cavucado, mano. Não sei que minério é esse aqui. Mas eu vou sair pegando os minérios que eu vi pela frente. Porque com certeza a gente vai usar no futuro. Tô com os planos aí de fazer a nossa casa, galera. Se eu conseguisse sair menos full iron aqui, seria muito top mesmo. Mas eu acho que eu não vou conseguir sair full iron não, rapaziada. Porque tá bem difícil. Vocês podem ver que tem muitos minérios. E quando tem muito minério assim, rapaziada. Pra aparecer os minérios do vanilla. Como por exemplo diamante, esmeralda, ferro. Fica até mais difícil pra aparecer, galera. Eu vou pegar esse escarvão aqui, mano. Pra gente poder tá fazendo já algumas tochas. E tá iluminando aqui o caminho. E não se preocupar tanto assim com mobs e essas coisas. Que possam spawnar e matar a gente, mano. Eu tenho medo principalmente de creeper, velho. Porque creeper se aparecer aqui, ferrou Bahia, velho. Ferrou Bahia, a gente morre aqui. E acabou tudo. Vamos ter que ir atrás de Ravina. Fazer tudo de novo, mano. Ó, vocês podem ver que ali tem uma fornalha, mano. Então vou já tá aproveitando aquela fornalha ali. Pra que que eu vou tá tendo trabalho de fazer fornalha? Isso a galera já fez, né, mano? Tá dando umas lagadas aqui na internet, galera. Aí junta com a lagada do meu celular. E você já pode até imaginar como é que fica. Mas, mano, tá muito zica mesmo, velho. Tem muita gente já gravando. E eu acho que tem muita gente já que tá mais avançada do que eu aqui na série. Com certeza, né, mano? Vocês podem ver que já tem muita construção aí. E toda hora que entra gente e sai gente do servidor. Ó, Mari acabou de sair aqui do jogo. Com certeza ela tava gravando um EP. Eu não sei se ela já tá no EP2, na EP3. Ou sei agora que ela tá gravando o primeiro EP dela. Porque agora que eu tô gravando o meu primeiro EP, rapaziada. Deixa eu tomar cuidado aqui, velho. Pra mim não morrer na lava. Porque tudo que eu não quero é morrer nessa lava aqui, velho. Deixa eu até tapar essa lava aqui, mano. Porque aí já fica bem melhor pra gente não correr esse risco. Caraca, velho. É mesmo o que tá falando. Vai pra lava. Meu Jesus. Tem um Enderman atrás de mim, mano. Tomara que ele não me mate. É, não deu de eu morrer não, galera. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver o que tá dando pra gente tá fazendo. Não dá dando pra gente fazer nada, rapaziada. Mano, tem uma aranha vindo pra cá, mano. Mano, quase morro pra aranha, velho. Caraca. Que isso, velho. A noite aqui no Minecraft fica muito difícil, velho. Deixa eu até comer aqui, mano. Pra tá saciando um pouco da minha fome. Vocês podem ver que o servidor tá até um pouco largado, mano. Eu acho que eu vou ter que me afastar mais aqui do lobby. Porque eu tô muito perto do lobby ainda. E com certeza que tem muita gente gravando. Muita gente fazendo cards, essas coisas. E acaba dando lag no servidor. Então eu vou tá me afastando um pouco aqui, rapaziada. Só quero pegar alguns minérios, algumas coisas. Pra eu já ficar mais protegido aqui contra os mobs e essas coisas. Que aí a gente vai tá saindo dessa ravina aqui. E vai tá indo pra algum local mais seguro, mano. Uuuh, rapaz. Achei o primeiro bloco de ferro aqui, galera. Bloco de ferro não, aliás. Nosso primeiro minério de ferro aqui, rapaziada. Deixa eu tá quebrando ali, mano. Ver se não tem lava por aqui, né. Porque se tiver lava, já ferrou Bahia pra gente. E com certeza tem lava aqui do lado. Por isso que ficou claro ali, velho. Quando a gente quebrou o ferro ali, mano. Mas isso aqui já é uma coisa boa, mano. E a Mari já foi morta por aranha de novo, mano. Que isso, Mari. A Mari morre demais, velho. Só lembrando pra vocês, rapaziada. Que na descrição desse vídeo aqui vai ter todos os canais parceiros nessa série, galera. Todo mundo que tá na série vai ter o link aí na descrição. Então se você quiser conhecer o trabalho deles aí, já passa na descrição do vídeo. Que vai ter muita coisa boa. Mano do céu, tem muito mob por aqui, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desativar aqui esse... Dividir controles. Porque fica melhor no PVP, rapaziada. Ih, rapaz. Ó, o Creeper vindo ali. Mano do céu, corri. Tá fazendo o seguinte. Vou tá fazendo aqui uma... Machadinha, velho. Uma machadinha aqui pra nós. Porque já fica melhor da gente estar coletando isso aqui. Eu vou pegar isso aqui, mano. Acho que ninguém não tá mais usando, não. Até porque deixaram aqui no meio do nada. Eu vou tá pegando essa fornalha e... Essa Craft Table aqui pra gente tá levando, velho. E agora eu tenho que dar um jeito até de sair daqui, mano. Porque a gente tá muito baixinho. Vamos tá dando um jeito aqui de tá saindo daqui, velho. Eu acho que eu vou... Vou só pra cima aqui, mano. E é isso. Vamos aqui. E já acabou meus blocos. Não vou mais, não. Caraca, velho. Como é que a gente vai sair dessa ravina, mano? Se bem que tem a queda d'água ali do cara, velho. Então eu acho que eu vou usar essa queda d'água ali dele pra me tá subindo. Vou fazer uma subida d'água, hein. Perdão, uma queda d'água. As tonks demais. Vocês podem ver aqui. Aqui é o modzinho. Quase morro aqui, velho. Quase morro aqui. Que um creeper explodiu aqui. Não do meu lado, mas explodiu aqui perto. Então eu já quase morri, velho. E, mano, eu queria muito acertar subir isso aqui. Caraca, velho. Que susto, mano. Mano, eu vou tá saindo daqui de qualquer jeito, velho. De qualquer jeito. Tô vazando dali. Não dá mais pra mim, não. Já deu, já. O que tinha que dar. E, velho do céu. Caraca, mano. Caraca. Velho, o zumbi me deu um hit ali. Eu quase morro, mano. Eu só não posso vacilar aqui e deixar algum mole me derrubar, mano. Então eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou tá cavando aqui pra dentro. E vou tá entrando aqui, velho. Eu espero que não esteja muito escuro pra vocês aí. Vou até fazer uma tochazinha aqui, mano. Pra tá clareando. Pra não tá tão escuro pra vocês, velho. Porque se ficar escuro pra vocês aí, de nada adianta gravar samba. Um beijo. Pronto, rapaziada. Acho que agora clareou pra vocês. Já tão passando nossa noite aqui. Daquele jeito. Olha, rapaziada. Achamos já mais um ferro aqui, mano. Que cagada. Deixa eu pegar esses ferros aqui, galera. Eu espero mesmo que dê pra fazer algum equipamento já pra gente. Como, por exemplo, pelo menos um peitoral, velho. Eu quero pelo menos um peitoral de iron, que aí a gente já fica bem mais protegido. Contra todo tipo de coisa, velho. Mobs e etc. Mano do céu. Acho que já dá pra gente fazer nosso peitoral, hein, velho. Vou tá aqui pegando nossa fornalha. Deixa eu colocar a fornalha aqui, velho. E já tá fazendo aqui o nosso peitoral, mano. Deixa eu ver quantos... Nove irons dá certinho, galera. Pra gente tá fazendo nosso peitoral. São oito irons pra fazer o peitoral. Então já vai dar praticamente certinho. Mano, terminou de fazer nossos irons aqui. Deixa eu já fazer nosso peitoral aqui, velho. Pra gente ficar mais protegido contra todo tipo de mob aqui, velho. Que a gente já tá praticamente passando sufoco aqui. Pra gente poder tá fazendo nossas coisas, mano. Então deixa eu tá equipando aqui o nosso peitoral. E pronto. A gente já tá um pouquinho mais equipado. E já acabou de amanhecer no Minecraft, rapaziada. Então vou tá saindo dessa caverna aqui. Dar um jeito de sair dela aqui, mano. Deixa eu tá subindo aqui. Eu espero que nenhuma aranha, nenhum mob, nenhuma coisa me empurre e me mate. Porque aí eu vou ficar muito bolado, velho. Tá quebrando aqui na mão mesmo. Pronto, rapaziada. Chegamos aqui. Quase a gente morre, velho. Entramos aqui na caverna, nessa ravina aqui. Quase a gente morreu, mano. E bom, a gente já tá meio equipado, rapaziada. Vocês podem ver que a gente já tá com os equipamentos aí, mais ou menos. E agora o próximo passo vai ser a gente procurar uma casa pra gente ficar, mano. Não procurar uma casa em si, mas procurar algum lugar pra gente fazer a nossa casa, mano. E eu não sei. Eu não gosto muito desse bioma aqui de savana. Então vou tá procurando um lugarzinho aí melhor pra gente tá fazendo essa casa. E deixa eu matar esse pouco aqui que eu preciso da carne dele. Me desculpa, Peppa Pig. Mas você vai morrer. 3, 2, 1... Morreu, coitada da bichinha. Então vou tá procurando um lugar pra fazer nossa casa, rapaziada. Deixa eu dar uma andada por aqui. E se eu achar aqui, eu volto com vocês. Rapaziada, acabei achando aqui uma vila muito louca num lugar aqui que ficou muito top, galera. Entre as montanhas aqui. Não sei se vocês vão gostar. Mas, cara, eu gostei bastante a princípio desse local aqui, mano. Deixa eu tá subindo aqui pra tá mostrando pra vocês. Andei bastante, galera. E, mano, ainda fica no bioma de savana. Ainda não saímos desse bioma. Mas eu acho que aqui seria um bom local pra gente tá fazendo nossa casa. Deixa eu só tá vendo ali se ninguém ainda não fez casa aqui, velho. Se alguém ainda não achou essa vila. Olha só pra isso aqui, rapaziada. Mano do céu, olha a nossa casa, velho. Caraca, mano. Não, já é nossa, já. Não sei se tem alguém aqui, mas vou ficar aqui mesmo, mano. Não tô nem vendo, velho. Caraca, mano. Que top. Que top nossa vila, velho. Que top, mano. Vamos fazer aqui. E já vamos colocar uma placa gigante aqui. Com o nome jovem épico. Pra todo mundo tá vendo aqui que essa vila é nossa. E que a gente que manda aqui, rapaziada. Vamos tá colocando o nome da nossa vila aqui em algum local. Pra gente tá podendo... E a gente vai decorar esse local aqui tudo, rapaziada. Já tive um altos planos aqui pra esse local que a gente acabou ficando aqui, mano. Então, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do início da série aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E deem dicas aí do que eu posso tá fazendo nos próximos episódios. Eu sei que eu vou ficar nessa vila aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse local, mano. Eu achei um local bem lindo, mano. Não sei se tem alguém já morando aqui, mas eu creio que não. Porque é um local bem afastado de onde a gente começou lá no mundo, lá no spawn. E, galera, deixe muito like nesse vídeo aqui, galera. Pra apoiar meu conteúdo, pra ajudar na divulgação do vídeo. Manda esse vídeo aqui pros seus amigos. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Obrigado pra todo mundo que tá apoiando a série aí. Obrigado pelos 10.400 inscritos que o canal bateu. Vocês são foda demais, rapaziada. E é isso, mano. Muito obrigado. Valeu, falou e até o próximo vídeo.